Olá, boa noite a todos, meu nome é Rodolfo, eu sou membro da BREC e hoje eu gostaria de apresentar o doutor Ricardo Lima. Doutor, o senhor gostaria de falar alguma coisa inicialmente? Sim, gostaria. Inicialmente eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer a Associação Brasileira dos Cirurgiões Cardiovasculares dos Médicos Residentes por essa oportunidade de eu estar aqui hoje com vocês para falar sobre cirurgia coronária. E isso realmente é uma maneira muito interessante, principalmente nesse novo modelo de aulas e de encontros que nós estamos tendo e essa possibilidade de fazer isso através do Zoom e do Webinar. É muito bom porque você facilmente pode se comunicar com as pessoas e principalmente num momento de grande isolamento como esse que nós estamos vivendo. Então, eu fiquei muito satisfeito com essa oportunidade e espero satisfazer a altura da aula que eu vou tentar ministrar para vocês aqui. Então, posso colocar a apresentação, né? Pode. A gente que agradece, doutor, a honra e também a disponibilidade do senhor. Só para, antes de iniciar a palestra, o doutor Ricardo Lima, ele é professor titular de cirurgia cardiotorácica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Ele é membro titular da SBCV, membro ativo da EITS, diretor-geral do Instituto Procap e diretor do Unitórax RHP. Muito obrigado, doutor. Sinta esse livro para começar a hora que o senhor quiser, doutor. Ok. Então, quando eu fui contactado e ficou muito em aberto qual o tema que nós falaríamos, ficou o desafio da cirurgia de revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea. Então, eu achei por bem, por essa audiência ser basicamente de médico residente, eu achei por bem eu iniciar a aula dando uma visão muito completa para vocês, da cirurgia de revascularização miocárdica desde os seus primórdios, até a gente chegar na cirurgia sem circulação extracorpórea. Para vocês poderem entender como é que essa coisa toda ocorreu e se desenvolveu após esses mais de 50 anos. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e declarar que não existe nenhum conflito de interesse da minha parte com relação a essa aula. Então, como eu disse, eu queria dar uma visão muito ampla para vocês e dizer que hoje nós estamos aqui discutindo cirurgia de revascularização miocárdica, porque lá atrás, em 1913, mais de 100 anos atrás, um médico russo chamado Nikoloi Aniktov, ele desenvolveu a chamada teoria da arteriosclerose. Até esse momento, ninguém conhecia nada sobre a arteriosclerose, as pessoas morriam do coração, morriam de acidente de asfilar cerebral e pouco se sabia o porquê dessa doença e por que ela se comportava dessa maneira. Então, esse é um trabalho de grande importância, mas, como tudo naquela época, as coisas demoravam muito a se tornar conhecidas e ser verdadeiras. E só em 1950 é que surge a primeira citação desse trabalho pioneiro sobre a arteriosclerose, que foi apresentado pelo doutor Nicolás. E isso apareceu num trabalho dele próprio, de língua inglesa, na literatura de 1950, num capítulo escrito por ele próprio. Ele escreveu um capítulo e, nesse capítulo, ele cita esse trabalho inicial dele. A teoria da arteriosclerose, ela causou um impacto muito grande em toda a civilização, porque a gente pode comparar a teoria da arteriosclerose a outros feitos, outros momentos da medicina, como a descoberta do bacilo de cor, o bacilo da tuberculose por cor, a descoberta da circulação e a troca de gases no pulmão, por William e Harvey, a infecção por Lavoisier e a teoria da arteriosclerose. Então, digamos, esses quatro exemplos são marcantes na medicina e, sem dúvida, se dá a teoria da arteriosclerose, ela está entre elas. Na cirurgia de revascularização miocárdica, com V a safena e da V a safena até a revascularização arterial total, que é o que nós conhecemos e falamos hoje, ela passou por várias fases. Ela passou por uma fase experimental, depois uma fase de revascularização com as veias, depois um misto de veias com a artéria, no caso a artéria torácica interna esquerda. Depois passou por um outro momento de discussão sobre a revascularização arterial total, quer dizer, se abandonando completamente a veia safena e estamos vivendo um momento também dos procedimentos minimamente invasivos, os procedimentos híbridos. Todas essas fases, a experimental ocorre em mais ou menos 910, com Alex Carrel, depois e Weinenberg em 1950, e estão nesse período aqui, disse 40 anos mais ou menos. A fase da veia com Favaloro em 67, depois a Cleveland Clinic introduzindo a artéria mamária, também a Cleveland Clinic introduzindo a dupla mamária. Em 2008, o estudo SYNTAX valorizando a revascularização arterial e agora o ART TRIAL, ele valorizando a cirurgia híbrida e a mini-tortomia. A cirurgia experimental, como vocês veem, ela foi dominada nesse período por Carrel, por Weinenberg e por Kolesov. Então, esses três homens, Carrel deu a grande contribuição quando ele introduziu o conceito de anastomose vascular, porque até então não se conhecia a literatura médica, o conhecimento médico científico da época, não sabia como anastomosear um vaso a outro. Então, os vasos, quando rompiam, eles eram ligados e assim sucessivamente. Então, Alex Carrel dá essa grande contribuição. E, em 1910 e 1945, Weinenberg, ele tentando tratar a angina do peito, ele implanta a artéria mamária esquerda diretamente no músculo miocárdio. E isso teve grandes repercussões com muitos pacientes se tornando assintomáticos. Mas não era essa o objetivo, a forma final de tratamento da doença artéria esclerótica, da repascularização miocárdica. E, em 1959, na Rússia, Kolesov, ele reporta os primeiros seis casos operados, se operando diretamente a artéria coronária, ele operou seis doentes. Nessa época, não tinha estudo hemodinâmico, o estudo era meramente clínico. E ele anastomosou a artéria mamária esquerda na descendente anterior em seis pacientes. Curiosamente, só perdeu um único doente. E esse doente que ele perdeu não foi nem por um acidente, por um infarto ou alguma coisa, mas foi por um acidente vascular cerebral no pós-operatório. Então, essas três grandes contribuições, eu acho que elas são o alicerce para o desenvolvimento da cirurgia de revascularização miocárdica. Então, como eu disse, Alex Carrel, ele introduz o conceito de anastomose dos vasos. Weinenberg, ele implanta diretamente o músculo cardíaco e mostra que ele consegue revascularizar áreas do coração. E Colesof opera esses seis doentes com seu sucesso sem circulação extracorpórea, porque naquela época na Rússia não existia tecnologia para ter a máquina de circulação extracorpórea que, paralelamente, estava sendo desenvolvida nesse momento nos Estados Unidos. E aí, então, Favalouro, já trabalhando na Cleveland Clinic, visita Colesof, volta aos Estados Unidos e vê que pode fazer aquela cirurgia, utilizando o suporte do coração ao pulmão artificial, a circulação extracorpórea, e também, em vez de utilizar a artéria mamária, porque, como sabemos, só temos duas mamárias e eles estavam muito voltados para a mamária esquerda, então, ele lança a mão da veia safena invertida, nós estamos usando-se na horta, e assim poder revascularizar os pacientes de uma forma mais ampla. Isso ocorre em outubro de 1967, e, a partir daí, é o grande marco de desenvolvimento da cirurgia de revascularização miocárdica, porque todo mundo se voltou para a Cleveland Clinic e, com os resultados apresentados por Favalouro, todo mundo viu que aquele era o caminho para o tratamento daquela doença tão fatal que era a angina do peito, o infarto, e a falta de um tratamento efetivo. Mas, já em 1971, os primeiros resultados de hiperplasia e trombose da veia safena já começam a ser demonstrados, como nesse estudo de Marte, mostrando que a veia safena era um enxerto que não estava preparado, ela não foi embriologicamente preparada para trabalhar no sistema de pressão arterial. Então, ela tem um outro tipo de consistência, outro tipo de formação, e, ao longo dos anos, aquele sistema de pressão arterial alta, natural, do lado esquerdo do coração, não só causa hiperplasia, como promovia a trombose dessas veias. Isso ficou sendo discutido durante muitos anos, até que, em torno dos anos 90, começou a haver um estudo na Suécia, em onde dois brasileiros, o doutor Wolf e depois o doutor Domingos, eles despertam que o problema da falha do uso da veia safena se devia ao tipo de dissecção que era feita nessa veia. Então, eles propõem que a veia safena fosse retirada da mesma forma que é retirada a artéria mamária, com todo o seu pedículo e sem permitir que houvesse distensão da veia. Porque, quando a gente distende a veia com a seringa e no seu dedo polegar, só para ver se tem vazamentos, muitas vezes aquela pressão vai a 300, 400, 500, pode ir até 600 milímetros de mercúrio. E essa pressão, naquele momento, ela é suficiente para lesar o endotélio da veia e ali é que se vai formar hiperplasia e trombose. Então, o doutor Domingos e o doutor Wolf, eles propõem que essas veias sejam tiradas pela técnica no-touch, e mais recentemente, o doutor Domingos, ele praticamente comprova que o pedículo da veia, ele produz também óxido nítrico e que ela é protetor para a veia a médio e longo prazo. Aqui são alguns estudos demonstrados por doutor Domingos, mostrando que as veias, quando são tiradas com a gordura em volta, com o pedículo em volta, elas também não causam quinqu, quer dizer, elas não correm o risco de ficar um pouco alongada, causar um quinqu e obstruir por causa disso, elas dão uma completa curvatura, vocês estão vendo aqui, veias longas, mas sem nenhum problema de quinqu e pacientes, ele mostra séries de pacientes com 10, 15, acredito que no momento já tem até pacientes com 20 anos com excelente resultado. E então, mais adiante, já em 1986, a Cleveland Clinic, ela apresenta os resultados com o uso da artéria mamária esquerda, artéria torácica interna esquerda, e que passando aqueles pacientes a serem operados numa combinação, usando-se a mamária para o lado esquerdo do coração, para o descendente anterior, preferencialmente, e as outras artérias sendo revascularizadas com veia. Então, essa grande contribuição da Cleveland Clinic se deve a doutor Jorge Green, e aí a Cleveland Clinic começa um estudo de longo prazo e, então, quando foi de loop, em 1986, ele mostra o resultado da Cleveland Clinic e foram os primeiros a relatar os melhores resultados clínicos com o uso da artéria torácica interna, quando comparados ao enxerto de veia. Então, aquele grupo de doentes operados só de veia e aqueles operados com veia, mas com a mamária para descendente anterior, eles tinham um melhor resultado a longo prazo do que os doentes unicamente de veia. E também ficou comprovado que, nesse trabalho, ele demonstra que em 20 anos, em 10, em 15, em 20 anos, mais de 90% desses enchentos arteriais da mamária esquerda para descendente anterior estavam pérfegos. Então, esse é um trabalho de Floyd Lupe, também da Cleveland Clinic, ele mostra já uma diferença grande dos resultados da veia safena para a mamária, a mamária da veia safena em termos de patência. Quando se trata de doença arterial de dois vasos em 10 anos, essa diferença de patência dos vasos é entre 93% e 88%. Quando se trata de doença de três vasos em 10 anos, essa diferença aumenta para 92% versus 75% da veia. Então, esses dados começaram a ser muito repetidos na literatura mundial, outros grupos foram demonstrando esse mesmo resultado e foi acontecendo a solidificação do critério de que a artéria mamária esquerda para descendente anterior era um enxerto ideal. Isso se deve, basicamente, pela íntima do vaso, então, vocês veem aqui os enxertos de mamária e de veia, onde a mamária, 12 anos depois, não tem nenhuma hiperplasia, enquanto a safena, ela mostra uma grande hiperplasia de sua íntima após 12 anos. Então, essa é a grande diferença dos resultados a longo prazo entre os enxertos arteriais e venosos. E aí, também, começou-se a fazer outro desquestionamento. Muitas vezes, durante a dissecção dessas artérias mamárias, você não conseguia um enxerto longo o suficiente ou havia uma lesão proximal e o que fazer você perder aquela artéria. Então, passou-se a usar a mamária livre, não só a mamária esquerda em alguns momentos, mas a mamária direita também, usando ela livre para o lado esquerdo do coração. E aí, a pergunta era se a mamária livre e a mamária pediculada, se existiam diferenças nos seus resultados. Então, foi comprovado, como nesse trabalho do grupo também da Cleveland Clinic, onde, no primeiro ano, não há diferença nenhuma. existe diferença do sexto ao décimo ano, mas, mesmo assim, os resultados ainda são melhores do que o Davi e a Safena. Então, no primeiro ano, vocês notam que, nos primeiros anos, a diferença é praticamente até quatro anos inexistente, mas, a partir do sexto ano, essa diferença até os dez anos, ela começa a se mostrar marcante. Mas, mesmo assim, esses resultados aqui, eles são melhores do que o Davi e a Safena. Então, diante desses excelentes resultados reproduzidos largamente em todo o mundo, começa-se a discutir se, em vez de utilizar uma única mamária, se deveria utilizar duas mamárias. Então, a utilização disso, será que a utilização de duas mamárias é igual ou melhor do que a utilização de uma simples mamária? Então, isso começa, essa discussão, em 1999. utilizando-se sempre a mamária esquerda para descer a direita anterior e a mamária direita livre fazendo enxertos em Y para vasos marginais ou diagonais. Enfim, usando-se as duas mamárias em vez de uma só e assim, diminuindo o uso da veia safena. Então, os trabalhos começaram a ser publicados em 1999 e começou a demonstrar uma diferença já importante que o uso da dupla mamária era superior ao uso da mamária simples. Então, isso, diversos coortes foram estudados e a própria Cleveland relata em 1999 e confirma que o enxerto de dupla mamária estava associado a maior sobrevida e menor necessidade de revascularização repetida quando comparada ao enxerto da artéria torácica interna única. Então, todo mundo também passa a se voltar e valorizar que os enxertos de dupla mamária eles são superiores, quer dizer, os pacientes operados com dupla enxerto de mamária eles são superiores ao de simples mamária. E esse trabalho também da Cleveland Clinic ele suporta que mais forte o uso da dupla mamária em um grupo de 14 anos após o artigo original com mais evidências ainda de que a dupla mamária é superior à mamária simples e veia. Então, você fazer uma mamária simples e veia ou fazer uma dupla mamária essa diferença a longo prazo não no início nos primeiros 5 a 10 anos mas depois de 10 anos essa diferença ela passa a ser marcante. E aí foram surgindo outros questionamentos o deles então como será o uso de mamária no paciente idoso que já tem problema de vascularização do externo e esses doentes não podem ter complicação do externo enfim então será que o uso de dupla mamária está indicado em paciente idoso que tem uma sobrevida natural menor do que o paciente mais jovem então isso também foi demonstrado nesse trabalho de Gardner onde duas mamárias é a melhor opção para pacientes com doença multiraterial a despeito da idade e que é seguro e efetivo esse foi o trabalho que ele consegue demonstrar muito bem utilizando a dupla mamária nos pacientes idosos então apesar de todas essas evidências científicas a dupla mamária melhor do que a simples mamária e a utilização embora isso seja muito evidente a utilização permanente se baixa e isso se deve talvez por uma resistência dos diversos grupos cirúrgicos temerosos de usar duas mamárias principalmente no paciente idoso esse estudo é uma meta-análise onde são observados 20 estudos observacionais comparando a simples mamária e nesse estudo foram observados quase 71 mil pacientes e a dupla mamária está associada com a redução no longo prazo de imortalidade quando comparada a mamária simples então ele praticamente ele conclui que a redução significante da mortalidade a longo prazo e curiosamente demonstra que essa superioridade ela acontece mais nos homens do que nas mulheres então esse estudo ele demonstra que com relação ao sexo o homem tem uma superioridade com relação à mulher depois surgiram dúvidas então se essas mamárias deviam ser pediculadas ou esqueletonizadas né então esse esse estudo ele também demonstra né que o resultado é mais favorável né tanto para dupla mamária como assim para uma mamária independente do modo de dissecção não importa se ela é esqueletonizada ou ela é pediculada sempre vai haver uma predominância de um melhor resultado para a mamária independente da técnica de dissecção eu acredito que a técnica de dissecção esqueletonizada ela seja importante para você alongar mais a mamária se você está precisando de mamárias mais longas mas apesar de muitos estudos valorizarem muito o pedículo da mamária com relação à liberação de oxoníptico que eu também acho que é importante mas os estudos demonstram que isso não tem uma relevância talvez tão grande a outra pergunta feita né nesses pacientes operados era com relação aos pacientes diabéticos como é que vai se comportar esses resultados dos pacientes diabéticos você utilizar as duas mamárias comprometer a perfusão do externo né num paciente diabético então foi demonstrado que os pacientes com dupla mamária não diabética eles têm os melhores resultados mas também os pacientes diabéticos que fazem dupla mamária eles têm um resultado melhor a longo prazo do que os pacientes não diabéticos que receberam simples mamária né então esse é um dado importante que apesar de o doente diabético ele não tem o mesmo resultado do doente não diabético mas não é a mamária em si que causa essa diferença é a questão da própria doença da diabetes em si próprio então foi questionado porque alguns hospitais se operam mais se usam mais enxertos duplos e outros hospitais né curiosamente usam mais uma simples mamária né então o número de hospitais que utilizam dupla mamária ainda é pequeno vocês notam aqui a despeito de apresentar um grande volume de cirurgia quer dizer são pacientes são hospitais que tem um grande volume mas há uma resistência possivelmente do grupo cirúrgico na utilização de dupla mamária né então a com relação a a a patência né da artéria torácica interna e da artéria torácica interna esquerda e direita quando relacionadas a área que elas estão sendo estão revascularizando essa foi um outro questionamento feito também foi demonstrado que os resultados são os mesmos quer dizer você usar a mamária esquerda para a descendente anterior ou usar essa mamária esquerda para um vaso posterior e a direita para a descendente anterior os resultados eles são praticamente os mesmos eu preferencialmente só gosto de usar a mamária esquerda para a descendente anterior não gosto de usar a mamária direita para a descendente anterior mas isso são índios cicrasias dos cirurgiões a literatura ela mostra uma configuração diferente um outro questionamento feito foi com relação ao lugar a configuração do lugar onde vai ser colocado essa mamária então a mamária esquerda para a descendente anterior a mamária direita livre na horta para um vaso posterior ou se não a mamária direita pediculada para um vaso posterior como preconizou o professor Puig na época que trabalhava no INCOR ou a mamária esquerda para a descendente anterior e a radial fazendo um enxerto em Y para um outro vaso enfim a mamária direita para a descendente anterior e a esquerda para o ramo posterior todo esse tipo de combinação mostrou que não há grande diferença trazendo mais uma afirmativa que o importa na verdade é que os enxertos sejam arteriais não sejam enxertos menores então a sobrevida da dupla mamária não é impactada quanto ao local do segundo enxerto um outro questionamento foi a utilização dos enxertos em Y será que os enxertos em Y são capazes de prejudicar a mamária esquerda para a descendente anterior que é preconizado que é aceito como tratamento golden da insuficiência coronariana será que esse tipo de combinação pode prejudicar então também foi visto nesse estudo de Hobson em que o enxerto em Y não altera o resultado a longo prazo então nesse trial do Target onde ele estuda a mamária bilateral vezes a mamária simples é um estudo controverso mas é importante trazer para vocês onde ele diz que não existe diferença significativa em 5 anos relacionada a mortalidade e eventos se você usar uma ou duas mamárias então até 5 anos não existe nenhuma diferença do uso de simples mamária ou dupla mamária quer dizer o Target consegue contradizer tudo que a literatura mundial vinha afirmando até esse momento e ele afirma que na experiência da Inglaterra existe uma complicação maior com o externo então essas são as verdades científicas é bom cada um entender bem e saber onde na sua prática clínica deva aplicar a sua melhor técnica se é usar dupla mamária ou simples mamária que tipo de cirurgia vai fazer depende do hospital onde trabalha da região onde trabalha mas é importante saber que esses resultados são todos característicos por isso um outro enxerto importante é a artéria radial que foi introduzida e de maneira muito assim numa época onde se tinha uma uma busca muito grande por um enxerto melhor do que havia essa fena em 1900 e esse trabalho foi publicado em 73 mas isso foi feito em 1971 e foi introduzido então pelo professor Alain Carpetier na França isso teve uma grande repercussão positiva mas rapidamente foi abandonado porque observou-se que a artéria radial tinha provocava uma grande hiperplasia da íntima em dois anos após cada oção houve uma falha precoce por hiperplasia significativa e a artéria foi esse tipo de artéria de enxerto foi abandonada então principalmente devido era retirada de forma esqueletonizada que resultou muito em traumas e espasmo do vaso da artéria radial e como também se utilizava a dilatação mecânica na tentativa de ver se havia algum vaso algum sangramento e alguma colateral mas por causa desse uso dessa técnica a mamária foi inteiramente abandonada até que em 1992 Cristóvio K ele reintroduz a artéria radial com um novo tipo de dissecção não tocando no enxerto e fazendo a base dilatação porque ela é muito reativa me desculpe a base dilatação farmacológica em vez da dilatação mecânica e ele consegue demonstrar 100% de perviabilidade da artéria radial na geoplastia pós-operatória precoce então isso foi um ganho muito grande mas apesar desses resultados a artéria radial ela nunca conseguiu em diversos estudos ao longo do mundo mostrar um resultado igual ao da mamária tanto esquerda como direita mas com essa introdução de AK foi possível se demonstrar que a artéria radial apresenta resultados melhores do que o da veia safena então a artéria radial parece ter outras vantagens significativas comparada a veia safena como a dissecção permite uma deabulação mais rápida e fácil após a cirurgia porque é no braço está associada a menos complicações da ferida os pacientes mais idosos e diabéticos sempre complicam muito na perna e apesar de ser no braço a maior satisfação do doente principalmente né algumas mulheres e aí então veio a discussão sobre a revascularização desculpa arterial total né e isso foi caracterizado que ela realmente né ela é superior do que a revascularização da síntoma mágica né então o Buxon ele faz esse estudo 6 mil e 59 pacientes e ele demonstra em 15 anos né uma uma melhora grande principalmente acontecendo após o quinto ano com relação a revascularização arterial total a grande questão né de da utilização da revascularização arterial total calça utilizando utilizando as duas mamárias radial e etc é a aceitabilidade dos cirurgiões né há uma grande rejeição dos cirurgiões pelo uso dessa técnica e talvez por isso apesar dos estudos todos demonstrarem um excelente resultado ela não é não 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 tem uma aceitabilidade muito grande então a revascularização arterial total é melhor porém é difícil de convencer o cirurgião do seu benefício a longo prazo é os guidelines eles eles foram claros em mostrar que é a mamária né pode ser usada para artéria circunflexa ou artéria direita quando tiverem estenose importante né que a revascularização arterial total em pacientes menos de 60 anos também está indicado então nessa fase até essa fase nós poderíamos dizer que as recomendações da cirurgia de revascularização miocártica estão intimamente os resultados estão intimamente relacionados a uma equipe experiente né há quem preconize que a artéria torácica esqueletronizada é melhor do que a a pediculada o grupo de Calafiore na Itália defende muito essa teoria né também que a artéria torácica esquerda para a é o tratamento golden a revascularização completa é importantíssima né o uso da artéria radial ela deve ser usada somente em pacientes com estenose severa né o que era uma artéria de alto fluxo e que ela não é periculada pode ser anastamosada na horta e evitar deve-se há um consenso também de se evitar o manuseio da horta né somente naquelas hortas que são calcificadas para evitar acidente vascular cerebral e que a revascularização se seque e o não manuseio da horta em pacientes com a horta calcificada seguramente ela é importante na prevenção do AVC o grupo do John Puskas no trabalho junto com David Taggart né ele ele chega a conclusão que a mamária esquerda e direita tem a mesma patência para quando usadas para descendente anterior ele recomenda o uso do segundo estirto arterial recomenda a mamária direita esqueletonizada recomenda o uso de uma mamária direita mesmo em lesões com estenose severa e a idade não é fator limitante para a revascularização arterial mas recomendam do ponto de vista clínico parar de fumar e o controle da glicemia bom então isso é o que nós tínhamos a colocar para vocês de uma maneira geral sobre cirurgia de revascularização miocárquica de uma maneira geral como eu disse a vocês começando desde a teoria da telosclerose e aí eu vou entrar mais no capítulo da cirurgia sem sec que foi o que foi me pedido para falar não vou entrar em detalhes de técnica de como revascularizar fazer revascularização total miocárquica total sem circulação extracorpórea porque essa é uma aula específica inclusive se vocês desejarem no futuro próximo eu poderei apresentar essa aula para vocês mas esse capítulo da cirurgia de revascularização miocárquica sem sec ela tem início lá no início como nós vimos com o colesof em 1940 em 60 65 e e aquilo depois que Favaloro dominou o mundo com a cirurgia da Ponte de Safena aquilo ficou inteiramente abandonado e só veio ressurgir nos anos 80 com os trabalhos de Búfalo e Benetti apresentando os primeiros resultados da cirurgia de revascularização miocárquica sem circulação extracorpórea o Enio foi o primeiro o Enio foi o primeiro a falar sobre essa técnica e difundir essa técnica no Brasil existia uma reação negativa muito grande de todos os a maioria dos cirurgiões até que uma determinada oportunidade eu juntamente com o professor Vanderlei e o professor Teles fomos a um simpósio sobre cirurgia sem circulação extracorpórea no Maxfield Hotel em 1991 exatamente nós fomos assistir esse simpósio que foi coordenado pelo professor Enio Búfalo e o professor Benetti e ficamos muito entusiasmados com a cirurgia sem circulação extracorpórea vimos alguns casos do professor Enio operando e voltamos cada um para o seu centro e começamos já a operar pacientes sem circulação extracorpórea há pacientes operando na descendente anterior uma diagonal coronária direita com casos muito selecionados e já em 93 nós já fizemos uma apresentação uma publicação conjunta dos nossos casos em 91 93 nós já tínhamos 590 pacientes operados e desses 590 182 foram selecionados para cirurgia sem circulação extracorpórea então basicamente nós conseguimos fazer 31% dos pacientes já conseguimos operar sem circulação extracorpórea aquilo foi um momento assim que nos deixou sempre muito angustiados com relação a não poder se fazer a revascularização total das artérias e pelos excelentes resultados que os pacientes apresentavam era um pouco frustrante até que em 1973 nós apresentamos os primeiros resultados da cirurgia de revascularização completa com revascularização das artérias posteriores do coração utilizando as estruturas pericárdicas e apesar de a gente ter essa possibilidade de revascularizar todas as artérias do coração não fomos muito além do que sair de 30% 21% para 50% dos doentes operados e aí quem entrou nesse time muito entusiasmado foi o professor Glauco Lobo do Ceará e que faz um primeiro relato na literatura mundial da cirurgia de revascularização completa sem circulação extracorpórea e o Dr. Glauco Lobo publica isso no material conjunto conosco onde ele chega em alguns momentos ter 100% de aplicabilidade a nossa aplicabilidade nós operávamos todos os doentes com extracorpórea a partir de 91 iniciamos uma experiência singela que foi crescendo e quando chegamos a um nível em torno de 20 a 30% mais ou menos quando nós conseguimos introduzir o ponto no pericárdio nossa experiência subiu para aproximadamente 50% e mais tarde quando fomos apresentados aos estabilizadores cardíacos nós conseguimos sair de 50% para um valor acima de 90% em alguns momentos tivemos períodos longos de 100% de aplicabilidade a cirurgia sem bomba ela para ser sem bomba ser multiparterial com a mínima manipulação da horta foi um assunto também que começou a ser discutido porque estava visto que o acidente vascular cerebral não estava diretamente relacionado a circulação extracorpórea mas estava direcionado ao manuseio da horta e assim foi proposto que poderia se fazer uma revascularização arterial total sem bomba e sem tocar na horta então seria como se fosse um 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 padrão ideal de cirurgia isso reduzindo extremamente o risco de AVC sendo possível melhorar a patência dos vasos e obviamente melhorando a patência desses vasos com artérias espeletonizadas e o uso de bisturis harmônicos que também parece traumatizar muito menos as artérias e aí então esse assunto começou a ser discutido a questão de se manusear a horta o professor Glauco foi no Brasil e talvez um dos primeiros a questionar se deveria ser ou não pressionar a horta campear a horta como nós fazemos de rotina porque é nesse momento onde são desprendidas as placas internas da horta e aí toda a comunidade mundial começa a discutir esse assunto que hoje ele é bem reconhecido e é bem valorizado a cronologia da cirurgia sem circulação extracorpórea ela tem mais mais ou menos esse aspecto ela em 1964 colesof opera seus primeiros seis doentes três anos depois os favolouros começam a operar doentes com vessa fena e circulação extracorpórea desculpa em 1975 trap e bizaya apresentam duas séries de pacientes operados sem circulação extracorpórea e depois isso cai em desuso até 1981 quando Benetti e Buffalo eles iniciam o uso da cirurgia sem circulação extracorpórea ganharam logo no Brasil um adepto importante que foi o professor Waldir Jaspik que naquela época chegou a ter próximo a 800 ou talvez mil casos operados era um número realmente assustador e teve contribuições importantes como o doutor Riverto que criou os chantes intravascularis são esses chantezinhos que vocês conhecem você abre a artéria e bota o chante para evitar isquemia distal e você poder fazer a gastromose com mais tranquilidade sem nenhuma angústia bom todo esse momento aqui ele existiu e era onde as artérias eram repascularizadas unicamente para aparelho anterior até que em 1991 nós somos introduzidos nessa técnica de cirurgia sem circulação extracorpórea como eu já disse inicialmente participando de um trabalho multicêntrico com o doutor Vanderlei e em 1993 introduzimos as estruturas do pericardio possibilitando uma maior vascularização dos vasos posteriores em 95 dois anos depois Glauco Lobo já apresenta seus resultados com 100% de revascularização e em 1998 nós somos apresentados aos estabilizadores e aos flow meters pelo professor Salerno e eu acho que a partir daí a cirurgia passa a ter realmente uma solidificação mas apesar disso de nós vermos os excelentes resultados da cirurgia de revascularização miocárdica houve muita reação à cirurgia de revascularização miocárdica sem sexo e a reação por incrível que pareça não foi de ninguém mais do que os próprios cirurgiões que não eram adeptos até que diziam questionavam a qualidade das anastomoses afirmavam que a cirurgia causava revascularização incompleta mas isso estava superado com os pontos na pericárdia que tinha mais infarto e que os pacientes precisavam de mais cirurgia e essa discussão ela durou de 2000 a 2008 com grandes embates nos congressos e basicamente foi a partir de 2009 2010 que esse resultado isso realmente passou a mudar quando os resultados imediatos a sociedade científica passou a aceitar que os resultados imediatos em mãos experientes ambas as técnicas são consideradas razoáveis no tratamento cirúrgico da isquemia miocárdica então os resultados tardios em mãos experientes pode ou não repetir os resultados imediatos começaram vários cirurgiões fazer esse tipo de afirmativa então como eu disse a vocês foi uma luta muito grande porque a cirurgia sofria um embate muito grande com o hemodinamicista o cirurgião brigando com o seu bisturi contra um cateta apesar dos resultados até hoje serem superiores da cirurgia mas era um embate difícil de ser vencido e dentro da própria cirurgia havia um embate dos colegas que não simpatizavam com a cirurgia sem sec e que faziam exatamente esses questionamentos que eu acabei de citar para vocês até que surge o estudo coronário que é o estudo que eu vou me detalhar um pouco aqui para vocês para vocês entenderem que tenta dar um ponto final nessa discussão então esse foi um estudo que teve 4.752 foi randomizado um grupo off pump e um grupo on pump com ou sem circulação extracorpórea um grupo mostrou que houve crossover dos dois lados então o grupo off pump 7,8% migrou para o on pump e no on pump 6,4 mil graus para o grupo off pump também com relação a reabastulação incompleta tempo de sala de cirurgia tempo de ventilação foi visto que não houve diferença com relação a reabastulação completa o tempo de cirurgia foi ligeiramente menor na cirurgia sem sec e o tempo de hora de ventilação foi bem menor na cirurgia sem circulação extracorpórea com importância significativa quando esse estudo ele olhou a relação dos conduites dos condutos dos vasos dos enxertos então ficou claro que houve uma diferença no total de enxertos realizados não houve diferença entre o on pump e o on pump isso isso com um bastante significativo e no uso com relação a mamária esquerda ou mamária direita mostrou que os dois grupos usavam usaram diferentemente as duas mamárias e também o grupo de safena também usavam os dois grupos usaram praticamente no mesmo quantitativo o grupo on pump usou um pouco mais que foi até significativo mas os grupos são bastante semelhantes com relação ao sangramento pós-operatório e a necessidade de transfusão ficou bem demonstrado e com resultado estatístico bem significativo que o grupo sem seque ele precisa de menos transfusão porque ele sangra menos ele usa menos antifibrino nolítico esse grupo e também necessitou de menos reoperação do que o grupo subordinado à cirurgia com circulação antia-corpórea então a primeira o primeiro resultado nos primeiros 30 dias o resultado primário nos primeiros 30 dias mostrou que não houve diferença entre o grupo com bomba e sem bomba as mortes também não houve diferença com relação aos enxertos ao AVC também ao infarto não fatal também mas quando você vê a insuficiência renal a nova insuficiência renal também não houve uma diferença maior mas quando esses enxertos estão combinados eles tendem a ter uma pequena tendência de melhora com relação à cirurgia sem circulação antia-corpórea mas isso é pouco demonstrado então morte infarto miocardio AVC e nova insuficiência renal em 30 dias a diferença imediata praticamente não existe mas a partir do 20º dia há uma superioridade no grupo off-pump com relação angina a necessidade de angioplastia necessidade de refazer a cirurgia necessidade de angioplastia com uma nova cirurgia todas as reoperações enfim associadas a reoperação e angioplastia ficou bem claro que não há uma diferença entre um grupo e outro então a gente começa a formatar a ideia de que os pacientes operados sem circulação antia-corpórea num grande centro num centro experiente na mão de uma boa equipe cirúrgica de um bom cirurgião treinado ele não difere o resultado da cirurgia com circulação antia-corpórea como o senhor pode ver não há praticamente nenhuma diferença as outras resultados como infecção falência respiratória também vocês notam que praticamente há uma predominância com relação de melhora ao grupo sem bomba mas com acidificação não tão importante mas o que chama atenção é na insuficiência renal aguda então nesse grupo a gente nota que o grupo sem bomba ele agride menos o rim e tem melhores resultados os resultados primários com relação na hora da alta do paciente no momento da alta mostra que o grupo sem bomba tem um ligeiro resultado melhor o grupo com circulação extracorpórea e morte AVC infarto insuficiência renal eles isoladamente não demonstram grande melhora mas só quando eles estão associados e então os grandes serviços os grandes hospitais de cardiologia e de cirurgia começaram a estabelecer os seus critérios e suas opiniões então a Cleveland Clinic que é sempre muito conservadora mas ela ela tem um erro aqui desculpe todas as artérias podem ser revascularizadas ela reconhece isso já isso no ano do ano 2012 mais ou menos ela é ideal para pacientes de alto risco de complicações pacientes com alta calcificada com cirrose de POC então isso é um não é um contrassenso mas é uma coisa se ela é boa num paciente de alto risco ela deve ser boa também num paciente de baixo risco esse foi meu conceito nem todos os pacientes são candidatos também concordo acho que tem pacientes que precisam ser operados com circulação de ocorpórea e a decisão deve ser sempre feita basicamente no ato operatório essa é a posição da Cleveland Clinic o site CTS Net ele ele chega a afirmar que 90% dos pacientes podem ser operados somente 10% que seriam contraindicados e ele diz que deve-se indicar paciente com baixa fração de ejeção e vasos finos eu acho essa uma indicação muito plausível eu acho que isso corresponde a a uma realidade apesar de que se o paciente tiver baixa fração de ejeção mas for vasos anteriores não exige uma grande manipulação no coração eu acho que eles podem ser operados sem sangue a Emory University ele diz que mais de 80% dos pacientes da Emory são realizados sem bomba quer dizer isso apesar de da média nos Estados Unidos ser de 25% no país mas na Emory chega a 8% quer dizer resultados semelhantes ao do Dr. Glauco e ao nosso aqui em Recife o Hart ele com relação a patência da anastomose ele diz que a patência é similar em ambos os grupos o Johnny Hopkins afirma que a cirurgia sem bomba pode reduzir o risco de inflamação pós-operatória e evitar arritmias provavelmente produz um 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 melhor um leve risco de complicações quando porque as cirurgias com bomba e a maioria das pessoas que tem cirurgias sem bomba seguramente vão ter um bom resultado na China eles esse trabalho eles valorizam muito a relação do AVC e sangramento quando diz que a cirurgia sem bomba reduz a incidência pós-operatória de acidente de sangramento e sangramento e complicações de sangramento na Índia eles valorizam muito porque a Índia é um país onde os recursos são muito limitados com a população de um bilhão e meio de habitantes e a cirurgia sem bomba ela barateia muito os custos porque não é preciso usar a máquina de circulação e o oxenador e o pulmão artificial então isso para a China é um método muito conveniente e os cirurgiões indianos então eles dizem que é o é uma rebaixa paralisação é uma melhor técnica e com menores complicações na Inglaterra no Reino Unido né eles fazem uma análise sobre o resultado em cinco anos e dizem que a sobrevida tanto do grupo com bomba ou sem bomba foi exatamente igual de 89% e também que a seleção dos pacientes de tratamento deve ser levado em conta com time cirúrgico né que esse time seja um time treinado né com cirurgiões treinadas né e que seja principalmente treinado nas duas técnicas não só saber fazer cirurgia com bomba ou só fazer cirurgia sem bomba não ele seja um time que controle e tenha bons resultados nos dois procedimentos aqui na América do Sul eu trouxe esse trabalho pra vocês que é um trabalho que foi uma metanálise feita pelo doutor Michel Pompeu que é do nosso grupo e que tem uma produção muito ativa estuda muito todas essas essas controvérsias através de metanálise e doutor Pompeu ele doutor Michel ele publicou isso na nossa revista em 2012 onde ele conclui que a cirurgia sem bomba reduz em 20% o índice de AVC é muito importante esse resultado apresentado por doutor Pompeu e eu trouxe isso aqui como representante da América do Sul então quais são as implicações disso tudo é que a cirurgia sem sec ela sendo feita em mãos experientes né ambos os procedimentos são razoáveis né e apresentam resultados bons em pequenos em pequeno termo em pequeno em curto tempo de follow up com 30 dias não se observou diferença primária nos resultados com bomba ou sem bomba e a diferença de morbidade foi detectada com 30 dias resulta pode resultar talvez ou não da significância diferença entre o período de longo termo que está sendo conduzido então fica uma pergunta importante diante disso tudo né quem é que poderia imaginar 53 anos atrás já quase 60 anos atrás que tudo isso que nós falamos aqui para vocês poderia estar acontecendo né então o que a gente tem que ter em mente e ficar bem confiante nisso é que a cirurgia de revascularização né ela foi né a cirurgia mais realizada em todo o mundo mais do que qualquer outra especialidade né ninguém imaginou que em 1960 né ninguém imaginou que que Nicolai é Nicolau em 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 1913 do século passado descobrisse a teoria da artesclerose que a gente pudesse ter uma cirurgia que foi a mais realizada em todo o mundo também como é que a gente poderia imaginar há 60 anos atrás que o incerto arterial é o melhor resultado e é superior à veia quem poderia imaginar que a cirurgia sem bomba né é tem uma vantagem sobre a cirurgia com bomba né como eu disse a vocês nós passamos 10 anos né sendo torpeteado por colegas que condenavam o método né principalmente nesses pontos aqui ó menor transfusão né menor reoperação do sangramento menos lesão renal menos infecção respiratória né e entretanto ainda é preconizado porque a maioria dos cirurgiões não são treinados para fazer revascularização total e a cirurgia necessita esses pacientes precisam ser reoperados por fim eu vou dar o fechamento falando para vocês da do que acontece no momento né que vem se discutindo 2016 pra cá que a cirurgia minimamente invasiva a cirurgia híbrida né que é exatamente você fazer uma cirurgia com mini incisões através de robô e revascularizar algumas artérias e as demais serem tratadas através de estentes né então seria a combinação dos dois métodos que se degladearam aí durante décadas né isso já tem vários grupos trabalhando e mostrando que esses resultados é possível serem obtidos há uma grande discussão de qual qual o grupo de pacientes que se prestaria pra esse tipo de indicação então já começa a se desenhar um perfil que seria os doentes com lesão proximal de IDA pacientes com ou dois vasos que não fossem ADA né e pacientes com uma DAC pouco severa né então isso ainda tá muito em aberto vai ter ainda muita discussão sobre isso né e por fim é colocar a conclusão entre a cirurgia de revascularização e a angioplastia né então o estudo SYNTAX trial foi muito importante porque ele demonstrou que a presença de angina com 1, 6, 12, 36 e 60 meses foi maior no grupo com angioplastia então não há dúvida né que nós podemos afirmar que a cirurgia apresenta melhor resultado que a angioplastia o grande problema é que o doente quando tá diante do médico dele do cardiologista é feita uma pergunta fatal que diz você prefere que abra seu peito ou você prefere e abra sua perna todinha ou você prefere que faça um buraquinho aqui na sua virilha né ou que faça aqui na artéria radial né e a gente vai resolver a coisa do mesmo jeito e com 48 horas você vai pra casa sem dor sem nada tomando um agregante plaquetário enfim é um argumento dificílimo de ser vencido mas nós precisamos ter a consciência de que o SYNC demonstrou que a CRM é superior angioplastia nos pacientes com dax severa ele também sugere que deve-se maximizar o erro de enxergar os arteriais porque prolonga a vida as teclas avançadas da cirurgia minimamente invasiva inclusive a cirurgia sem seque sem pensamento aórtico cirurgia híbrida sem pensamento aórtico reduz a morbidade pós-operatória e a cirurgia de RM robótica híbrida representa uma fronteira a ser definida e validada então essa era a apresentação que eu queria dar a vocês eu imagino que tenha sido muito prolongada mas eu não queria perder essa oportunidade de dar essa visão completa da cirurgia de revascularização miocárdica como eu disse a vocês foi o procedimento mais realizado em todo o mundo durante décadas e também mais estudado no mundo todo durante décadas se eu entrar no Publimed não tem nenhum outro assunto que tenha mais artigos publicados do que a insuficiência coronária a sua forma de tratamento e etc então eu me despeço de vocês agradeço muito a oportunidade e já deixo aqui para vocês se vocês desejarem num momento no futuro eu posso dar uma aula para vocês sobre a técnica vai ser mais pitfall técnica de como realizar a cirurgia coronária sem sec do ponto de vista meramente cirúrgico então muito obrigado e uma boa noite de quinta-feira para vocês obrigado obrigado doutor nós que agradecemos a excelente aula foi um prazer ter essa aula extremamente completa embasando do começo ao fim sobre o tratamento da doença arterial coronariana por revascularização cirúrgica e nós agradecemos e fica a critério do senhor quando o senhor gostaria de dar essa aula para a gente nós estamos à disposição e é super interessante ver que a história começou também no Brasil com 1981 com o doutor Neil Buffalo tentando colocar a cirurgia off-pump como evidência como a superioridade que também ela é eficiente em 93 com o senhor do doutor Vanderlei em 91 também com o doutor Rivete isso é para nós jovens cirurgiões é um orgulho ver que o passado também desenvolveu ideias fenomenais aqui no Brasil e o doutor Álvaro ele pediu para perguntar para o senhor uma referente ao tempo que o senhor ficou no Brompton o que o senhor viu de diferente quando o senhor estava no seu fellowship na parte de desenvolvimento de doença de revascularização cirúrgica naquele período isso isso você diz quando eu estive no Brompton isso exato olha minha ida ao Brompton eu estive lá por dois anos em 1982 e 1983 eu fui especificamente ver cirurgia de congênito e trabalhei com cirurgião muito famoso na época cirurgião extraordinária chamado Christoph Lincoln ele era um dos nomes da cirurgia cardíaca mundial na época o Brompton tinha uma projeção muito grande por conta dele o grupo de congênita do Brompton era muito forte tinha um laboratório de patologia do professor Bob Anderson e que eu tive a oportunidade de trabalhar lá também passei seis meses trabalhando só no laboratório mas nesse período eu me dediquei muito e praticamente unicamente a cirurgia de congênito operando bebeizinhos de horas de vida um pós-operatório altamente sofisticado o Brompton ele naquela época já apresentava nos anos 80 uma alta qualidade de resultados com uma enfermagem altamente qualificada um corpo clínico de cardiologistas também altamente treinados e respeitados então era uma equipe muito boa e suportado com uma patologia fortíssima que era a patologia do professor Robert Bob Anderson como é chamado Robert Anderson e realmente foi um período muito fértil eu consegui aprender muito mas muito 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 de congênito hoje tudo que eu tenho conhecimento de cardiopatia congênita se deram essa época principalmente não vi praticamente não vi cirurgia coronária porque esporadicamente surgia para o professor para o doutor Christoph Lincoln pacientes coronários era muito raro ele operava esporadicamente para o centro coronário e aí eu ajudava ele nós éramos em dois assistentes era ele e dois assistentes eu tive antes de ir para o Brompton eu passei três meses em Oxford trabalhando no Johnny Redcliffe de Hostel e lá é o contrário eu não via congênita isso foi no início passei três meses lá depois fui para o Brompton já era essa programação e em Oxford praticamente a gente só operava coronário um pouco de válvula e muito coronário era um cirurgião também extraordinário o Mr. Alf Gunning é um cirurgião completo fazia operava tudo cirurgia cardíaca cirurgia geral tudo que você imaginasse ele fazia muito bem e trabalhei com ele durante três meses e lamentei não ter poder trabalhar mais e fazíamos a cirurgia coronária que na época nos anos 80 era igual a cirurgia coronária que a gente fazia aqui em Recife não tinha grandes diferenças a diferença básica tanto em Oxford como em Londres era a qualidade dos hospitais a qualidade do corpo clínico eu digo riqueza de material comparado a nós na época não é? mas a Inglaterra ela era ela não era tão rica nessa época como os Estados Unidos os Estados Unidos eram uma soberba muito grande de tecnologia e material a Inglaterra não a gente tinha tudo usava tudo mas sempre com muito bom senso e procurando economizar e não desperdiçar recursos materiais nenhum então foi uma experiência muito boa né? e como eu disse a você eu passei três meses em Oxford e o restante do tempo passei dois anos em Londres no Brompton né? que foi uma experiência inigualável eu lamento não ter podido passar mais porque achava que devia voltar para colaborar aqui no serviço e tudo mais talvez eu devesse ter ficado mais um dois anos e aproveitado aquele momento mas isso são coisas do passado né? essa conversa mas foi uma experiência muito boa eu acho que hoje em dia naquela época o conhecimento não é tão fácil como hoje vocês tem condições de aprender muito mais facilmente do que a gente tinha na época mas mesmo com essa facilidade de aprendizado eu acho muito bom qualquer um de vocês ter a oportunidade de ir a um grande centro passar um período se ligar a um professor de renome ver como é que ele trabalha ver as atitudes dele né? e assimilar aquilo na prática de vocês então essa foi a minha experiência muito obrigado doutor bom estamos finalizando agora foi uma honra e um prazer ter aula do senhor uma excelente aula muito obrigado pela vocês disponibilizam isso depois não? está ao vivo já e vai ficar disponibilizado no youtube já doutor é? como é que você achar depois no youtube? depois eu envio para o senhor o link é só clicar e a aula já está salva no youtube está ótimo muito obrigado a vocês que se cuidem aí do covid não pode deixar muito obrigado um grande abraço e tenha uma boa noite uma boa noite a todos tchau 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 Obrigado.